Se você precisar de peças, acessórios, lanternas, faróis, tudo, kit para embreagem, toda a linha de suspensão, amortecedores, você encontra em um só lugar, GV Auto Peças, na rua 13 de Maio, Governador Valadares, utiliza o nosso serviço de teleentregas, 0 operadora 33-3277-8600, GV Auto Peças, o menor preço da região. Gente, de volta com vocês, aqui na Fiat Virona, na Avenida Piresicaba, 188 Ilha dos Araújos, Lauro, como é que vai, tudo bem? Olá, Kennedy, como é que está, tudo bem? Tudo, inclusive, antes de você falar, deixa eu dar meu recado aqui, que nós teremos o Salão do Automóvel, o sétimo Salão do Automóvel TV Car, você não pode perder, são mais de 3 mil unidades entre carros, motos, caminhões, tudo, picapes, tudo, tudo para você, em um só lugar. A chance que você tem de comprar o seu carro, eu espero ter a Fiat Virona lá com a gente, como sempre esteve, não é isso? Você aproveita esse negócio de salão e olha aqui no meu salão, uma linda oferta para vocês. É esse carro aí, né? É maravilhoso, esse carro é sensacional. Além dos 3 anos de garantia desse carro, os vidros são laminados. A tecnologia usada nesse carro é fantástica. E eu estou com uma condição muito, muito diferenciada para vocês. Um carro de 57 mil reais, eu estou com essa unidade, que eu não vou repassar o IPI dela. Então, isso significa que você vai comprar ela numa condição diferenciada. Vem aqui na Virona, o preço normal desse carro hoje é de 57 mil reais, mas a condição vai ser especial para essa unidade. Somente para essa unidade. Agora, vamos lá para mostrar os seminovos que foram usados na troca de veículos zero quilômetros, que estão à venda com revisão da própria Fiat Virona. Olha esse carro, olha esse carro, Kennedy, esse estilo intacto. Está para quanto essa marca aí? Procedência por 35 mil reais. Qual o ano dele? São 2006, é um carro muito bom, não é mais ou menos não, muito bom. Focus é o próximo. Olha só, Kennedy, esse Focus, por 36 mil reais você compra esse carro, um acabamento muito, o estado de conservação, a procedência é muito boa. 2006, 2007. Lá eu tenho um Gol. Olha esse Gol, está para 22 mil reais, 2004. Lá eu tenho um Polo para finalizar. Olha só, olha só que carro, olha só a perfeição desse carro, olha só que estado de conservação, olha os pneus desse carro, olha o acabamento interno desse carro. Por 23 mil reais você leva esse carro completo. O telefone está embaixo, é zero, operadora 33. 3, 2, 7, 9, mil, né? Toma um café e venha fazer um test drive com a gente aqui. Você vai surpreender com a minha marca e com os meus produtos e o estado de conservação. Obrigado, Lauro. Muito obrigado, Kennedy. Ótimo, boa tarde para você, bons negócios, tá bom? Obrigado. TV Car, negócio para a gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. Lembre-se sempre desse nome, Vidraceiro do Norte, em Vidruz do Forte, duas cidades para você, em Valadares e Caratinga. Você de Caratinga também já pode contar com um orçamento sem compromisso e tenha certeza que será o menor preço da região. Vidraceiro do Norte, em Vidruz do Forte, zero, operadora 33, 3275, 8444. De volta com vocês aqui na Maxi Chevrolet do Grupo Multicar. Chega mais, Fernando, chega mais, Fernando, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Kennedy. Graças a Deus. De antemão, deixa eu avisar aqui que nós temos aí o sétimo Salão do Automóvel TV Car para acontecer já o mês que vem. Então, você das cidades vizinhas que estão acompanhando o programa TV Car, fique atento que já vem aí um dos maiores eventos da cidade, do leste de Minas Gerais. O maior Salão do Automóvel de Minas Gerais, pode ter certeza. São mais de 3 mil veículos, motos, carros, caminhões, tudo mês que vem. É, aguarde. Vocês também vão estar lá, claro. Com certeza, sempre estamos, né, Cleide? Sempre com presença garantida, Chevrolet. Então, vamos lá. Primeiro carro que eu tenho oferta é um usado, não é isso, um Polo? É um usado. Kennedy, esse Polo 2007, 2008, completinho, carro pouco rodado, um carro hoje para 38 mil reais. 38 mil reais, 38 mil reais. Agora eu tenho um Siena. Esse Siena, Kennedy, é zero quilômetro, pronta entrega, 2009, 2010, básico. Carro para 29 mil e 200 reais. 29 mil e 200 reais. Isso. 29 mil e 200, e tem quanta proposta nisso ainda, né? Com certeza, Kennedy. Então, tá bom. Vamos lá, agora um Corsa Classic. Esse Classic, que é 2007, 2007, básico, um carro hoje, eu faço ele a 20 mil reais. 20 mil reais, 20 mil reais, 20 mil reais. E tem quanta proposta, claro, com certeza. Com certeza, Kennedy. Tem aquele brinde que eu falei no domingo ainda. Ah, é? Tem um brinde? Tem um brinde? Com certeza. Até amanhã eu estou segurando o brinde. Então, tá bom. Vamos lá. O próximo carro que eu tenho está aqui, é um Vectra. Expressão, Kennedy, zero quilômetro, 2009, 2010, completo. Carro hoje para 54 mil e 900 reais. 54 mil e 900 reais? Isso mesmo, Kennedy. Ah, o lasqueiro, mas é carro demais da conta também, hein, meu? Com certeza. Aqui uma picape Comquest. Essa picape Montana, Kennedy, 1.4, completa, zero quilômetro. Carro hoje, eu faço ela 36 mil e 800 reais, Kennedy. Trinta e quanto? 36 e 800. 36 e 800, 36 e 800. Aqui eu tenho um Costa Clasic. Um Costa Sedan Premium, Kennedy, 1.4, carro completo também, 2009, 2010. Carro para 42 mil e 900 reais. Muito bem, esses e outros carros, você encontra aqui na Maxi Chevrolet, pode procurar no showroom na Avenida... Avenida Prescaba, número 205, próximo da Igreja Católica. Isso mesmo, Kennedy. Ou pode ligar para o telefone, zero operadora 33. 3271-4004. Com o celular. O meu celular, zero operadora 33, 8406-7247. Fernando, obrigado a você, meu querido. Eu que agradeço, Kennedy. Boa tarde, bom negócio, tá bom? Bom trabalho. TV Car, negócio para a gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. Você já conhece a Ismo Locacentro? Não? Deixa eu explicar para você. É uma empresa especializada em reboques. É isso mesmo. Fabricação de todos os tipos de reboques para carros e motos no menor preço de engate em Giforte. É a única autorizada na região da Rebocar. Preste bem atenção, então, portanto. O endereço fica na Avenida JK 6053 em Valadares, no bairro Santa Rita. Opte informações pelo telefone zero operadora 33-3221-1972. Se você precisar transportar animais também, fabrica sob medida e aluga também, tá bom, gente? De volta com vocês aqui na Vital Hyundai. Vital Hyundai tem o Emílio. Chega mais, Emílio, como é que vai? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, garoto? Estamos na semana passada lá em Ipatinga e fomos muito bem recepcionados pelo meu amigo José Vicente. José Vicente, lá. Onde eu estou acelerado. Está lá o Ramon, está lá o Borel. É, isso aí. Nós vamos estar essa semana aí na cidade de Ipatinga já gravando. Vamos falar de um produto maravilhoso. Maravilhoso. Vamos mostrar hoje a Tucson GLS V6, Kennedy. Vamos lá. Deixa eu mostrar. Deixa eu entrar no interior do carro aqui e vocês vão mostrando aí. Pode chegar cá para mim, câmera 1. Isso. Câmera 3, pode entrar no carro. Olha só, que espetáculo. Kennedy, essa Tucson GLS V6, isso quer dizer que ela é 6mm automática, ela é 4x4, Kennedy. Esse carro é o melhor do Brasil hoje. Ah, ela é 4x4, essa aqui? É 4x4, é. 4x4, ela fica ligada direto da Kennedy. É um carro que tem freio ABS nas quatro rodas, piloto automático, ar digital. Que maquinão, hein, cara? É um carro que você só tem um carro para passear no grande centro, né? Se você tiver uma chaca, por exemplo, nós temos aqui a Ibituruna, então quer dizer que você vai tranquilo, de baixo, num conforto maravilhoso. No ar-condicionado. No ar-condicionado. É, show de bola. Essa é a Tucson motorização o que mesmo? V6. V6. Essa aqui é um pouquinho, um grau mais acima no núcleo, né? Isso, ela é um motor 2.7. Ah, tem ela mais... 198K, 190 cavalos. Deixa eu mostrar uma coisa interessante. Pode passar para o lado de lá, Emíde, mostrar para mim. Eu achei muito interessante, o câmera vai ter que sair aqui, isso. Vamos lá. Aqui tem um negócio muito interessante, que é o banco. Interessante, Kennedy, é o seguinte, você que está aqui viajar com conforto, com qualidade, puxa aí para baixo, aperta aí, Kennedy. Chegamos para frente. Olha só. Virou uma cama, meu. Virou uma cama aqui. Que cama confortável, hein? O cara, você quer viajar, você vai com o motorista, eu vou aqui atrás, puxo aqui, e vou viajar tranquilo, no maior conforto aqui. Muito bem. Olha que espetáculo você está vendo. Você já pensou você viajando em um carro desse aqui, Kennedy? Bom, Emílio, faz o seguinte, faz o seguinte, você fica aí, eu vou dirigindo, você vai... Nós temos que fazer o test drive, Kennedy, desse jeito. Você vai fazer o test drive e vai deitado? É claro, é. Você não tem vergonha não, né? Então, tá bom. Então, se você quiser obter informações com o Emílio, aqui na Vitória Hyundai, ligue 0, operadora 33... 3303-06, e você vai falar no meu ramal, 07. Aí você fala diretamente na minha mesa. Muito bem. E o celular que fala com você? É o 8808-0080. É isso aí, Emílio. Você que é de Goiães, você que está me ligando de Goiães, vem na minha loja, toma um cafezinho comigo aqui, você vai ser bem recebido, vai ter quadro de qualidade, cinco anos de garantia, tá? Muito bem. Não pode esquecer os cinco anos de garantia. Uma boa tarde pra você, tá bom? Boa tarde, um abraço. É isso aí, TVK, negócio pra gente é coisa séria, próximas ofertas.